Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. Bom pessoal, tamo de volta aí, depois de bastante tempo da Fala Verdade, pra trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? A gente vai tá comentando hoje aqui sobre a nova versão oficial do Minecraft Bedrock, que é 1.18.30. Fazer uns dois meses já, mano, que não ser uma versão oficial, o que significa que a gente tem aqui bastante correções, bastante paridades, recursos aí, que eu comentei com vocês, mano, e sempre comento durante as reviews das versões betas, vale muito a pena vocês acompanharem, porque chegando oficial vocês já estão sabendo de quase tudo, né, cara? Eu quero comentar com vocês hoje aqui, então, sobre as coisas que é interessante pra você que não joga as versões betas saber. Primeiramente, tá, aqui nessa tela inicial de você configurar o seu mundo, a tela de criação de novo mundo, né, é pra aparecer pra alguns aí a nova tela, tá, que a Mojang tá desenvolvendo, tá, aparecendo nas versões betas. Pra mim aqui, na versão oficial não apareceu, tá, mas eu coloco pra vocês um vídeo aí da versão beta, como é que tá, é bem interessante, realmente, muda pra caramba, deixa muito mais novo aí, né, cara? Não essa coisa meio, sei lá, cara, arcaica aqui, com cores muito iguais, a gente tem padrões verdes, então vale a pena vocês testarem, tá? De qualquer maneira, aqui nessa telinha a gente ainda tem duas coisas interessantes, tá? A primeira é que a Mojang, mano, atualizou lá o gerador de seed deles, e agora você pode estar gerando seeds com números muito grandes, que são aqui de números negativos, tá? Antes você não podia gerar seeds com números negativos, mas agora você pode. E ainda, mano, falando sobre essa versão oficial, como ela aí abrange várias versões betas, se você ver aqui pra baixo na parte de experimentos, vocês vão poder estar ativando a atualização selvagem. Aqui, com essa opção que é experimental, tá? Só recomendo você ativar aí, se você tiver um backup do seu mundo, porque isso aqui pode mudar, e com certeza vai mudar, né, cara? Mas aqui dentro dessa opção você vai ter o Arden, o LA, as cidades ancestrais, o chifre de cabra, que já teve diversas mudanças, e também, né, mano, se você joga com Addons aí, você tem aqui as outras opções, que a Mojang sempre vai adicionando arquivos, ou removendo também o que os criadores odeiam, mas vale a pena a gente falar também, tá? No mais aí, a gente vai entrar no mundo, porque eu quero comentar com vocês sobre algumas outras coisas bem interessantes. Bom, aqui no mundo já, eu quero comentar com vocês primeiramente sobre o Render Dragon, que é o mecanismo de renderização do Minecraft, o motor gráfico dele, tá? Antes a Mojang usava um outro padrão, e agora eles estão usando o Render Dragon, tá? Já diversas vezes foi adicionado, foi removido, nas versões betas mais recentes, isso aí realmente veio pra ficar, e significa, mano, que a Mojang ainda não tem a disponibilidade pra shaders estarem sendo feitas aqui com esse mecanismo de renderização, tá? Então, se você costuma jogar com shaders, você muito provavelmente não vai conseguir rodar elas aqui, a Mojang vai adicionar, cara, tá tentando, na verdade, desenvolver aí mecanismos pra você conseguir fazer aquelas shaders aqui no Render Dragon, mas eles não têm nada a divulgar por enquanto, então, vale a pena esperar, se você quiser jogar com shaders, vocês vão ter que voltar em versões antigas do Minecraft, creio eu, mano, que a versão 1.17, você pode estar jogando aí com shaders, né? Mas vale a pena falar que isso é no celular, no Windows 10 aqui, realmente faz bastante tempo que a gente não tem aí as shaders disponíveis. Uma outra coisa aí que o pessoal comentou bastante é o Game Mode Spectator, sim, cara, a gente se digitar aqui Game Mode 6 no chat, só tem que digitar isso, tá? Por enquanto não dá pra colocar Game Mode Spectator, o Game Mode 6 aí, ele vai te levar pro modo espectador, se você quiser ir pra baixo aí, você tem que sair e entrar no mundo, tá? Mas de qualquer maneira, vocês podem ver que eu posso sim vir aqui pra baixo da terra, posso estar olhando as cavernas, se eu tiver com a opção da atualização selvagem ativa, eu já posso basicamente estar encontrando as novas cavernas aí, né? As novas cidades, a Deep Dark e essas coisas, então tá realmente bem interessante, ainda tá um pouco bugado, tá? Principalmente aqui a questão de tá rendenizando cavernas ou não, vocês podem ver que tem diversos bugs visuais a todo e qualquer momento, né, cara? É realmente um pouquinho estranho, mas é um Game Mode aí que eles ainda estão aprimorando, tá em fase de testes, o que significa, então, que vale a pena vocês saberem que a Mojang pretende lançar esse Game Mode aí, né, cara? Um recurso, na verdade, que é muito ajudado, eles pretendem lançar isso após a versão 1.19, tá? Mas eles vão testar isso muito mais nas próximas versões betas, eles recomendam aí você não tá usando esse recurso, não ficar dependente, né, mano? Porque realmente pode sofrer alterações, mas eles planejam lançar após a versão 1.19 oficial que deve sair, provavelmente, lá pro meio do ano, tá? A gente tá contando que essa 1.19 é a atualização The Wild Update completa aí, a não ser que a Mojang de vida, né? Mas, por enquanto, esse modo espectador tá bem da hora. Bom, e ativando a opção lá da atualização selvagem, você pode vir aqui e dar um barra locate Unscientity City, pega as coordenadas que vão aparecer e você vai poder estar chegando, então, nas cidades ancestrais que, é claro, né, mano? Ainda estão sendo desenvolvidas, assim como também o bioma Deep Dark. A geração que eu encontrei aqui, ela é muito bonita, cara. Olha só esse corredor, a gente tem diversos blocos Skulk, e é aqui nesse bioma que você vai estar encontrando o Warden, e futuramente também algumas outras coisas, como os fragmentos da alma que vão te permitir craftar nova bússola. Ela não tá disponível nessa versão aqui ativando a jogabilidade experimental, tá? Mas se você for para as versões betas, você já vai poder encontrar a bússola e também os fragmentos da alma que eu mostrei com vocês aí na review da semana passada, tá? Lembrando, né, que o Warden, ele aparece quando esse bloco aqui, né, que é basicamente o Skulk Striker acaba emitindo um sinal. Deixa eu passar aqui em cima dele aqui para ver se algum Warden vai brotar, beleza? Pode demorar um pouco aí, mas de qualquer maneira o Warden nessa versão, olha só, cara, esse aqui é um bug visual que eu particularmente não sei se a Mojang vai corrigir ou não, tá? Quando você está com a visão noturna ativada, você tem basicamente esse pequeno efeito e aqui nas opções de acessibilidade, a gente ainda não tem aquela opção que vai servir para você estar diminuindo aí o tanto que o efeito de Darkness, né, acaba afetando o player. Efeito esse aí que o Warden também pode colocar no jogador e a gente vai vir aqui bem aonde ele está e também vamos falar sobre o assistente, né, que é o LA. Eles estão um pouquinho desatualizados, tá? Mas de qualquer maneira esse aqui é o Wardenzão da massa, vocês podem observar. Inclusive eu vou aqui dar um barra effect ponteiro clear só para vocês verem aí com o assustador esse cara, ele brilha no escuro, beleza? Olha só que coisa louca. Oh, muito brabo, velho. Bom, de qualquer maneira aí a gente também vai ter o LA que é esse carinha que você pode estar dando blocos aí para ele ir atrás, pegar. Aqui, cara, ele não está... Acho que tem algumas mecânicas que eles implementaram em betas posteriores que não estão disponíveis aqui ainda, tá? Mas de qualquer maneira, mano, vocês podem estar dando uma testada e um outro recurso aí que também vale a pena falar que com certeza você não vai querer usar aqui, mas de qualquer maneira é o barco com baú, tá? Bote com baú, chamem como quiser. Ele está aqui já também, tá? Eu vou colocar no chão todos os modelos, só vou estar repassando aqui porque a gente já viu, né? Tem esse bloco também que vocês acho que já conhecem aí, né, mano? Diversas teorias sobre se ele é um bloco que vai ser de um portal aí, mas de qualquer maneira eu posicionei para o lado errado, cara. Mas são os barcos com baús aqui, cara. Aqui, ó, dá para você colocar os itens aí dentro, beleza? E uma outra coisa também é o chifre de cabra, tá? Que para falar a verdade, mano, cadê ele? Pô, peraí, peraí, chifre, é isso aqui, tá? Nas opções, vocês vão ter que estar ativando a segunda que é o experimento de baunilha. E aí, mano, a gente vai ter os dois chifres de cabra, tá? Tanto aí o chifre de cabra que vai ter outros sons, eu não sei se vocês já ouviram, vou só mostrar um para vocês, tá? É o segundo aqui, vamos lá? Todos têm sons diferentes? Sim, esse aí é o som. E a gente também tem o chifre de cobre, tá? Que você crafita com o chifre de cabra normal e o cobre. Porém, mano, esse chifre de cobre, na última versão beta, que os recursos que saíram nela não foram adicionados nessa versão oficial, a Mojang removeu o chifre de cobre, tá? Eles falaram que adoraram o feedback da humanidade, mas vão remover aí e isso abre possibilidades para outros recursos. Esse chifre de cobre aqui, diferente do chifre comum, tá? Se você ficar no shift, ele emite um som. Se você ficar olhando para cima, ele emite outro som. Aí, vamos lá? Peraí, tem um cooldown. Pô, o cooldown está grande aqui, hein? Bom, e se você ficar olhando para nada, também emite outro som, tá? Aqui ele acabou travando, não me faço a menor ideia o porquê, mas são três sons diferentes. Porém, mano, isso aqui foi removido da versão beta atual, eu não sei porquê que eles deixaram aí. Talvez seja só para o pessoal que não joga as versões beta testar aí, mas não dependam muito desse item porque ele foi removido. Talvez ele volte, cara, com outra funcionalidade, mas vale a pena a gente comentar sobre isso também. Bom, pessoal, e uma outra mudança bem interessante aqui é que agora, quando você sofrer algum ataque aí que for realizado com um machado e você tiver com o escudo em pé, o escudo vai ser desativado por cinco segundos, tá? Isso aqui é uma paridade com o Minecraft Java e futuramente vai servir para quando o Arden for te atacar porque quando ele te ataca ele acaba desabilitando o escudo. Dá um liga, ó. Bom, o carinha me atacou, e o escudo ali agora tem um cooldown de cinco segundos e nesse tempo, cara, você talvez fique muito vulnerável e acabe morrendo. Bom, mas é claro que eu só comentei com vocês aqui sobre essas coisas da atualização selvagem que você tem que ativar a opção experimental para estar jogando e elas não estão completas ainda. Coisas que vieram nas versões que realmente você vai estar observando de maneira natural sem ter que ativar nenhuma opção experimental são as correções de bug que são desempenho, estabilidade, jogabilidade, geração do mundo, os mobs, a gente também tem coisas com relação aos blocos, os itens, os gráficos do jogo, a própria interface que sofreu diversas mudanças. Recomendo muito que vocês vejam minhas reviews aí que eu comentei com vocês sobre boa parte dessas coisas aí e também tem a J-log na descrição, beleza? Muito obrigado, pessoal, a todo mundo que viu este vídeo até aqui. Tamo junto, valeu! Tchau! Tchau!